Dizem que Expo Inter sem chuva não é Expo Inter, mas neste ano, na maioria dos dias, o tempo colaborou e foi uma multidão de público. Só no primeiro final de semana foram cerca de 150 mil pessoas. Pessoas que visitam o maior pavilhão da agricultura familiar da história. Em 2018 foram 4 milhões comercializados em produtos de agroindústrias como a da família do Fábio. É o momento de divulgar o produto, mostrar para o público o que passa e sempre vai passar a pessoa que tem interesse para consumir depois. Então a gente pega muito contato para a venda futura. Os animais são atração e giram milhões em genética e carnes que se destacam no mundo todo. Exemplares premiados que desfilaram na abertura oficial da feira para as autoridades. Cavalos de competição, a marca da cultura gaúcha. Então a Expo Inter é esse espaço qualificado de integração, de troca de experiências, de debate sobre o momento atual e futuro do setor produtivo e também de fechar esse negócio, os importantes que alavancam a nossa economia. O setor de máquinas vai muito bem, obrigada, nessa Expo Inter. Deve faturar pelo menos 120 milhões a mais que no ano passado, superando os 2 bilhões e 400. E o que as marcas estão percebendo é que o produtor não está vindo só olhar o trator, a colheitadeira ou o equipamento que ele precisa. Ele está fechando o negócio e levando o equipamento lá para a sua propriedade. Esta marca cresceu acima do esperado, de 30% a 35% em comparação com a feira do ano passado. O recurso está aí, tem toda aquela incerteza, como vai ser o futuro, mas a gente tem parcerias, o pessoal do Banco da Iniciativa Privada está bem próximo das empresas para oferecer a melhor opção de crédito para compra, para investimento e aumentar a rentabilidade do produtor no campo. E teve encontros e debates importantes de setores tradicionais, como o orizícola e o leiteiro, tecnologia no trator e tecnologia que voa, segurança alimentar, saúde animal. Passados 11 dias de uma das maiores feiras da América Latina, que venha a próxima Expo Inter.